Hit Produções Alô Francier, Léo, GJ Bebidas Se liga aí ó Solta mais uma maluqueira Sempre que tem coisa na frente do paredão Uma novinha se excita ver jogando esse rabão Seja inteligente de mim, pense diferente Que eu sou um maluqueiro e eu te pego forte e quente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente o maluqueiro, açuca ela Viva a te dar, vai Sente, sente o maluqueiro, sente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente o maluqueiro, sente Sente o maluqueiro penetrando diferente Sente, sente, sente o maluqueiro Sente, sente o maluqueiro Tem a tela diferente Sente, sente o maluqueiro Viola Se liga aí Raissa Closet Henrique Fotografias E pulso Matheus Sempre que tem coisa na frente do paredão Uma novinha se excita bem jogando esse rabão Seja inteligente de mim pense diferente Que eu sou um maluqueiro e eu te pego forte Sente, sente o maluqueiro Sente, sente o maluqueiro penetrando diferente Vai sentindo vai 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 Sente, sente o maluqueiro sendo isso na frente do paredão Sente, sente o maluqueiro Sente o maloqueiro penetrando diferente De enlouquecer seu juízo né? Sim